Com previsão de liberação para a semana passada, não foi dessa vez que os motoristas de Novo Hamburgo puderam cruzar pela ponte da rua São Luís Gonzaga, bairro Vila Nova. Interditada há mais de um ano e meio, um outro detalhe agora atrapalha a conclusão da obra. Segundo os funcionários que trabalham aqui na obra, o que está emperrando a liberação da ponte agora é essa tubulação de fibra ótica que precisa ser trocada de lugar pela Oi. Na tarde desta terça-feira foi realizada uma vistoria no local por técnicos de uma terceirizada da Oi e também na prefeitura. Conforme o secretário de Obras Públicas e Serviços Urbanos, Saulo Souza, ficou acertado que nesta quarta-feira a Oi vai informar quantos dias levará para resolver o impasse. Legenda Adriana Zanotto